Feriado com muito descanso e volta com tranquilidade, combinação perfeita. Pela manhã, os passageiros encontraram a rodoviária de BH sem tumulto. Vinda mais cedo facilita bastante pra gente, né? Encontra tudo mais calmo, sem atropelo. Então chega com essa tranquilidade que vocês estão vendo aí. E as estradas, como estavam? Tá vazia, né? Amanhã acho que vai ser pior, né? Acho que amanhã foi uma viagem tranquila, estrada calma. Cerca de 50 mil pessoas deixaram a capital no feriado prolongado. A expectativa é de que o movimento aumente no fim da tarde. Quem já chegou trouxe nas malas as lembranças de um descanso pra lá de merecido. Bom, é a primeira vez que eu fui na praia, né? Então gostei bastante, deu pra renovar assim as energias, começar a semana bem. Gente que chega, gente que vai. Quem deixou a capital nesta manhã também não teve transtornos. A área dos guichês estava movimentada, mas sem aquelas filas longas, sem reclamação. O papo era a saudade que a capital vai deixar. Gostou mais de quem aqui? De tudo, 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 tudo muito bom. Então vai querer voltar pelo jeito. Ó, com certeza, brevemente. Dá mesmo vontade de ficar mais um pouco, né? Quem sabe uma mudança no calendário pra esticar esse feriado. Que tal, hein? Uma boa, até o final do mês. Como eu trabalho dobrado, eu acho que merecia mais. Quase uns três dias seria o suficiente.